Olá amigos do YouTube, hoje é para vocês mais um vídeo de Subway Surfers Transilvânia e hoje é um vídeo muito especial aqui no canal, é para falar um pouco sobre o casal aqui de zumbis que nós temos no jogo, um deles vocês estão vendo aí já na tela inicial do jogo que é o Zombie Jake, o nosso queridinho, amado e nostálgico Jake, que todos começamos com ele no Subway Surfers né, na sua versão zumbi. E se você tem interesse em pegar esse personagem para você, dá uma olhada no vídeo que eu fiz ensinando como desbloquear o Zombie Jake com moedas, você não precisa gastar um centavo sequer para conseguir ele, com suas moedinhas do jogo você consegue assistir aquele vídeo que é bem bacana. Esse personagem surgiu bem no começo do Subway Surfers, foi uma das primeiras atualizações do jogo, na verdade foi a primeira atualização temática que o Subway Surfers recebeu, que foi de Halloween em 2012, isso mesmo, muito tempo atrás. Naquela época nem eu jogava Subway Surfers, eu fui conhecer e jogava Subway só uns 5 meses depois, mas ele já tinha surgido naquela época e aí conquistou o coração da galera com certeza. Olha só como ele é bonitinho aí, a versão zumbi dele, anda todo zoado, tá com a roupinha rasgada, como vocês podem ver, as pernas tortinhas. Mas é muito legal o Zombie Jake, e ele faz aí um par romântico, né, com outra personagem, a Zoe, que também é uma zumbi aqui no jogo, muito estilosa, com o cabelão roxo dela, só que tá toda zoadona também, olha só o zolhão dela ali zoado. Cara, ela tá mais transformadona que o Jake, hein, porque olha só, olha, ela tá com a boca aberta, zoado, o olho todo, o olho zoado também, mas ela é muito bonita, muito legal, eles fazem um casal muito da hora, né. Então esse vídeo é pra mostrar pra vocês esse casalzinho aqui e ter registrado, né, tem uma inatualização de Halloween, nada mais justo que fazer um especial aqui com os dois, mas calma que vai ter um especial ainda maior do que alguns dias aqui no canal, que vão mostrar todos os personagens que combinam com o Halloween no Subway Surfers. Vamos fazer um gameplay com eles, mas antes, deixa eu mostrar aqui que ela tem outras roupinhas, né, temos aqui essa roupinha curly, ó, mais estilosa aqui, a menina Zoe, e temos a menina Zoe motoqueira, né, muito legal, essas duas roupinhas dela também, mas a roupinha é legal mesmo, e a que eu realmente mais curto é a clássica, essa do cabelinho roxinho, mas vamos lá com o gameplay primeiro com o Jake, e o que que você acha desse casalzinho aqui no Subway Surfers? Você gosta dos dois? Você já tem eles na sua coleção? Comenta aqui embaixo do vídeo que eu quero saber se você já tem esses dois personagens queridíssimos aqui no Subway Surfers, que eu sei que muita gente, assim como eu, ama eles e tem eles na coleção já faz muito tempo. Se você ainda não tem, você tá juntando moedas pra comprar? Bom, como eu falei, é muito importante você comentar aqui embaixo do vídeo que eu adoro saber como está o seu Subway Surfers e o que você pretende fazer, quais personagens comprar, e comenta o que você achou dos dois também. Já aproveita e deixa seu gostei nesse vídeo, tá? Seu joinha aqui embaixo apoia demais os vídeos do canal, melhor ainda, compartilha esse vídeo no seu Face, Twitter, ou aquele grupo de Whats lá de amigos que estudam com você, agradeço muito mesmo os inscritos feras aqui do canal que compartilham os vídeos. E vai dizer, combina demais o Jake e a Zoe com esse cenário macabro aqui de Halloween do Subway Surfers. Todo ano, esses personagens aqui eu utilizo bastante na atualização que sempre tem de Halloween, porque vale muito a pena. Provavelmente daqui a pouco vai aparecer o Jake aí pra gente comprar com dinheiro real, talvez quando você estiver vendo esse vídeo já tenha aparecido, mas lembrando mais uma vez, confira aquele vídeo, não perca tempo, que aquele vídeo você vai saber aí um truquezinho muito legal pra você conseguir ele só com moedinhas, que vale muito a pena, né? Porque na época que ele apareceu pela primeira vez, esse personagem era pra ser comprado só com moedas, tá? Você gastava 95 mil moedas na época que ele apareceu, e aí de boa você adquiria. E aí nos anos seguintes, aquilo games espertona, né? Vão ganhar um dinheirinho aí, que não tá errado, né? Tudo bem, o jogo é deles, e eles têm que fazer o que quiser mesmo. Mas eles colocam todo ano aí pra comprar com o dinheiro real. Não é muito caro, mas, né? Se tem como comprar com moeda, pra que comprar com dinheiro real, não é mesmo? Pra que gastar dinheiro de verdade se você pode gastar as moedinhas que você ganha no jogo? E olha, mais uma chave, Zombie Jake me dando sorte. Zombie Jake é um dos meus personagens favoritos do Subway Surfers, porque o Jake já é um dos meus favoritos. Aí uma versão especial dele, cara, é realmente de ficar aqui, ó, lugarzinho especial no peito, né? E não esqueça de me acompanhar nas redes sociais, hein? Meu Twitter, Instagram e Facebook estão aqui embaixo na descrição do vídeo. Tô sempre online em todas as redes sociais, conversando com vocês, trocando uma ideia sobre os vídeos que eu vou trazer pro canal, fazendo enquetes sobre quais jogos eu devo trazer, quais personagens vocês mais gostam do Subway, eu mostro lá o que eu ando ganhando no Subway. Às vezes eu posto alguns conteúdos exclusivos também lá nas redes sociais, então não esqueça de me acompanhar em todas as redes sociais que você utiliza e que estejam aqui na descrição, aqui embaixo do vídeo. Aqui embaixo do vídeo você também encontra um vídeo de dicas pro Subway Surfers. Se você é novato e quer se dar bem no jogo, dá uma olhada naquele vídeo ali, que pode te ajudar bastante a você conseguir mais moedas, chaves, recorde melhor e conseguir também mais coisas aí que façam você se dar bem no Subway Surfers. E vamos sobrevoar aqui com o zombizinho do Subway Surfers, esse é o zumbi acho que mais conhecido do Subway, tá? Embora a Zoe sempre esteja disponível, todo mundo já tenha visto ela, mas o Zombie Jake é clássico, cara. Até a galera que eu acho que começou a jogar recentemente já conhece esse personagem porque ele é muito icônico aí do Subway Surfers, sabe? Ele é muito famoso mesmo. É difícil você conversar com alguém que conheça Subway Surfers e que não conheça o Zombie Jake, uma pessoa que nunca tenha visto ele por aí, tenha ouvido falar, alguma coisa assim. Todo mundo que já jogou um pouco de Subway Surfers já ouviu falar ou já viu esse personagem aqui que é lindo demais. E ele não põe medo não, né? Esse personagem aqui não põe medo, ele é muito legal. Olha o guardinha ali, Frankenstein, pegou a gente. Vamos abrir a caixinha que eu ganhei do gameplay, legal. E olha só ele aí, o Zombie Jake. O Zombie Jake é muito bonitinho, cara. Até parece que o Jake só se pintou de zumbi, mas não é. Ele tá com as pernas tortas demais, isso aqui não é só fantasia não, hein? Ele realmente virou um zumbi aqui nesta versão zumbi dele. Cadê a Zoe? Tá aqui, nossa outra verdinha zumbi. Vamos agora um gameplay com a Zoe, que como eu falei, a roupinha primária é a minha favorita. As outras são interessantes, mas a primária, ela tá mais bonitinha, com o cabelinho roxo. E vamos lá então, pra um gameplay com a Zoe. Vamos aqui um Head Start, Head Starts que estão maravilhosos nessa atualização, né? Já falei pra vocês e volto a repetir. Tá bom demais, agora aquilo games acertou na melhoria. E olha que legal esse cabelo roxinho dela, muito estilo, não é mesmo? Agora também comenta aqui embaixo o que você achou dela. E se você assistiu o vídeo aqui, até este momento, no Subway Surfers, eu jogando aqui com vocês, não esqueça de comentar aqui embaixo do vídeo, casal zumbi perfeito. Pra eu saber que vocês assistiram até aqui, tá? E brigadão a galera que assiste os vídeos até o final, tá? Então comenta aqui embaixo do vídeo, hashtag casal zumbi perfeito. Eu vou deixar escrito na tela pra quem não souber escrever direito aí, que eu sei que tem uma galeria que é muito nova aqui no canal, então vocês estão perdoados. Galera mais velha tem que saber escrever direito, né? Mas quem é mais novinho, tudo bem, se você acaba escrevendo errado, não faz mal. Porque eu sei que tem um público aqui do canal que é bem novo, que eu gosto bastante também de conversar aqui com a criançada que acompanha os vídeos, que são sempre muito bem-vindas aqui no canal também. É muito legal ver que sempre tem uma galerinha bem nova, já muito esperta, cara. Sabe? Que joga bastante no celular, que tá ativo aí na internet, e ativo de uma boa maneira, não na internet falando besteira, fazendo besteira. Tá na internet vendo um conteúdo legal sobre os joguinhos que ela gosta, procurando aprender alguma coisa. Muito bacana ver aí uma galerinha novinha na internet já pesquisando e se dando bem na internet. Caraca, eu bati ali com a Zoe, eu não acredito. Beleza, ganhei 1.500 moedas, bacana. Olha a Zoe aí. Ah, vamos de novo com a Zoe, cara. Eu quero mais uma vez. A gente não aproveitou direito ali, tem que aproveitar melhor o gameplay com essa lindona zumbi aqui do Subway Surfers. E eu queria que eles adicionassem mais zumbis no Subway Surfers. Sério, eu fico um pouco chateado com isso. Porque a gente só tem de zumbi o casalzinho perfeito aqui, que é o Zombie Jake e a Zoe, né, cara? Eu sinto uma falta gigantesca de ter um personagem novo. Porque a gente não tem. Faz anos. A Zoe já tem anos que ela tá no Subway Surfers. O Zombie Jake também, sabe? Então a gente já tem aí uns 4 anos sem ter nenhum personagem zumbi novo no Subway Surfers. Isso é bem deprimente. Pois todo mundo gosta de zumbi, né? Ou pelo menos a maioria das pessoas gosta de zumbi. Só você ver na internet, todo mundo gosta de filme, série de zumbi, jogo de zumbi. Então, pô, o Subway Surfers bem que podia ter mais uns zombizinhos, né? Bem que podia ter aí um filhinho dos dois. Já pensou? Seria legal, né, tivesse um filhinho aqui da Zoe e do Zombie Jake. Garanto que a galera ia curtir demais, ia comprar, ia usar bastante um personagem. Ou mesmo se tivesse mais um personagem aleatório aí. Mas se tivesse, eu preferia que fosse uma menina. Vocês sabem que eu prefiro bem mais as meninas do Subway Surfers do que os meninos. Embora tenha alguns menininhos que eu gosto bastante, como, por exemplo, o Jake. O Jake, vocês sabem que eu curto demais. O Jake normal e a versão zumbi, é claro. E o que vocês estão achando dessa atualização da Transilvânia? Vocês estão curtindo essa atualização de Halloween? Vocês estão aproveitando os personagens aí que são mais macabros pra essa atualização? Quero saber como é que vocês estão aproveitando aqui a atualização de Halloween em 2016. E olha só, ganhei uma pranchinha aqui no Mystery Monday. E não esquece, viu? Comenta embaixo do vídeo, no campo dos comentários, casal zumbi perfeito. E deixa seu gostei no vídeo também. Vamos bater aqui na frente com a Zoe. Vamos abrir a Mr. Box antes de encerrar o vídeo. Ver o que eu vou ganhar nela. Nunca se sabe, né? É, pouquinha moeda. Bom, galera, vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido este vídeo rapidinho desse casal zumbi perfeito no Subway Surfers. Um grande abração a todos e até o próximo vídeo. Fui! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí